Rodovia de pista simples bloqueada nos dois sentidos na região ali próximo a... Canal Cleitana BR com vídeo extra trazendo informações sobre as fortes chuvas no estado da Bahia, Bahia Alagada, Bahia debaixo d'água. Vocês estão vendo aí imagens da rodovia que liga Vitória da Conquista a Brumado, ali próximo a cidade de Anagé. O rio transbordou devido as fortes chuvas aí neste final de semana, fico alerta aqui para você motorista que está indo aí, precisa cortar o estado da Bahia, que a situação é essa aí ó, muita água, muita chuva, vários pontos de alagamento, especialmente aí da região oeste da Bahia até o sul da Bahia, região central, muita chuva. Região oeste, região central da Bahia, mais alagamentos, essas aí já são imagens da cidade de Ibotirama na Bahia. Ibotirama, olha só gente. Meu Deus do céu. Já vai logo deixando seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha este vídeo. Ibotirama que fica ali às margens da BR-242. Olha, levando caminhonete, levando carro à beira ali do rio São Francisco, hein. Ibotirama que fica próximo a Bojuz da Lapa. Olha aí, mais imagens aí da Bahia. O estado da Bahia sendo castigado pelas chuvas aí, olha só, muitos alagamentos, inundações. Já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Olha aí gente, meu Deus do céu. A água do rio aí praticamente passando por cima da ponte. Então se você vai passar pelo estado da Bahia, a Bahia está aí em estado de alerta devido às fortes chuvas. Especialmente no final de semana, nesse último final de semana de janeiro de 2024. Muita água mesmo, a gente viu aí a situação lá em Ilhéus, como já foi na região, as cidades ali ao redor de Ilhéus também. Então a Bahia está em estado de alerta. Se você estiver passando, bastante cuidado. Evite de trafegar à noite, porque podem haver alagamentos, pode haver algum rompimento aí de duto, alguma coisa. E acabar abrindo crateras na rodovia, que você não conseguir visualizar com antecedência. E há um sinal de chuva forte, procure um abrigo seguro. Espere a chuva passar. O alagamento quando vem, vem de uma vez, ó. O estado da Bahia em alerta devido às fortes chuvas. Todo começo de ano está sendo assim, já é uma situação anunciada. As chuvas perenes já não fazem mais parte da nossa realidade. Agora é tudo desse jeito. Olha essa água. Gente, olha essa ponte, pelo amor de Deus. Muita enxurrada, muita água mesmo. Bahia sendo aí, atingida por fortes chuvas. Especialmente nesta última semana. Próximo ao final do mês de janeiro de 2024. Recomendação aos motoristas, evitem de viajar à noite. Para que vocês não corram o risco aí de se deparar com uma situação de alagamento, de abertura de cratera. Você não conseguir visualizar e acabar sendo atingido. Muitos acidentes de carro, infelizmente, devido a tudo que vem acontecendo, né? Devido a essas fortes chuvas. E também ao excesso de confiança e imprudência de vários motoristas. Então fica aqui o nosso alerta. Alagamentos, alagamentos e alagamentos na Bahia. Aí já na região oeste, próxima a Bom Jesus da Lapa, também começou a chover segundo informações à noite. E essa chuva, ela prosseguiu no domingo, né? Chuveu a noite toda e prosseguiu até no domingo também. Os rios lá também estão, os riachos lá também estão cheios. Até o fechamento desse vídeo aqui não tinha informações sobre alagamentos também, né? Você vai na região lá próxima a Bom Jesus da Lapa. Então se você estiver passando ali pela região da BR-349. Olha lá o motociclista vindo sem capacete. Região da BR-349, BA-172. Fica o alerta pra você evitar de trafegar à noite nesses trechos. Devido a Bahia estar em estado de alerta. Pra grandes volumes de chuva. Já vai logo deixando seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo. Se aqui for um vídeo extra pra trazer pra vocês informações. As informações sobre a Bahia, as fortes chuvas que vem atingindo. Aí mostrando mais uma vez a região de Vitória da Conquista. Próxima Vitória da Conquista ali, né? Entre Conquista e Brumado. Próxima cidade de Anagé. Muita chuva. O rio transbordou. E acabou bloqueando a rodovia. Como vocês podem ver, bloqueou nos dois sentidos. Rodovia de pista simples. Bloqueada nos dois sentidos. Na região ali. Próximo a Vitória da Conquista. Vitória da Conquista e Brumado. O canal Cleita na BR. O canal do meu preço que vai viajar de carro. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Fui. O canal do meu preço que vai viajar de carro.